TÉCNICA DE SILVA MUDUON PARA SAIR DO CORPO FÍSICO COM LUCIDEZ NOTA DE ADVERTÊNCIA Embora esta técnica para sair do corpo de forma lúcida tenha sido criada por Silva Muduon, saliento que eu, como editor deste vídeo, reescrevi a maior parte do texto por não ter gostado do original. Para usar esta técnica, você deve evitar de beber água ou outra bebida durante todo o dia, menos ainda antes de ir para a cama. Se achar difícil de evitar a sede, recomendo tomar umas poucas gotas a cada duas horas, apenas o suficiente para molhar a garganta. Contudo, saliento que o ideal é não tomar água. Projetar a sua consciência de forma lúcida para fora do corpo físico é tarefa para pessoas perseverantes, que não sejam fracas. Preferencialmente, opte por sentar numa poltrona confortável onde possa encostar a sua cabeça. Deve ser feito à noite com ambiente escuro e de madrugada, por volta de duas horas ou três horas, já que neste horário é mais provável que seus vizinhos estejam dormindo e o silêncio será maior. 1. Coloque um copo de água na frente de você imaginando o quanto deseja beber aquela água deliciosa. De preferência que o copo fique na altura dos seus olhos quando você estiver sentado na poltrona ou deitado na cama. 2. Instale uma luminária, ou algo parecido, deixando o foco da lâmpada direcionado apenas para o copo com água. Não deixe a luz incomodar a sua visão. Sua visão deve estar concentrada apenas no copo iluminado, ignorando qualquer outra coisa que ficar iluminada próxima do copo. 3. Coloque uma pitada ou duas de sal na sua língua. Se achar que isso é um exagero, ignore esta sugestão. 4. Feche a porta e apague a luz. Se mora sozinho, não precisa fechar a porta. Apenas a luminária deverá ficar acesa. 5. É recomendável fazer uma limpeza energética no ambiente para afastar espíritos trevosos. Levante as suas mãos até a altura de sua barriga ou peito. Deixe as palmas direcionadas para o ambiente à sua frente. Faça limpeza em toda a sua volta, no chão e no teto. É muito provável você não ver as energias saírem de suas mãos ou nem mesmo sentir algum calor nas suas mãos. Não se preocupe, apenas faça a limpeza. Também recomendo fazer uma prece usando palavras simples e solicitando que nossos amparadores espirituais afastem os espíritos trevosos do ambiente. Se achar tudo isso bobagem, ignore. A escolha é sua. 6. Sente-se na poltrona. Agora falta pouco para você conseguir sair do corpo com lucidez. Relaxe completamente o seu corpo. Eu disse relaxar. Você ainda não está relaxado. 7. Pronto. Está relaxado. Ótimo. Agora imagine. Sim, imaginar. Não é para fazer isso literalmente. Que você se levanta da poltrona e vai em direção do copo para tomar a água. 8. Epa! O que aconteceu? Você se levantou e tentou pegar o copo, mas a sua mão passou por ele. Parabéns. Você saiu do corpo físico. Aproveite sua lucidez. Sinta o ambiente e não olhe para o seu corpo físico que está sentado ou deitado. Sente a presença de mais alguém perto de você. Olhe para as suas mãos estrais. Você é isso, e não aquele corpo sentado. Tente volitar. Acredite, você é um ser energético capaz de realizar coisas que antes só faziam parte da sua fantasia literária. Vá lá fora e olhe em volta. Não precisa usar portas e nem janelas para sair. Você pode transpassar qualquer barreira física. Não esqueça de subir e olhar o planeta do lado de fora. Sim, você pode. Você é livre e capaz. Após sair do corpo várias vezes e satisfeita as suas curiosidades, concentre-se e peça ao seu amparador espiritual como você pode ser útil no amparo aos seus semelhantes. É dessa forma que você estará fazendo valer a sua capacidade de sair para fora de seu corpo físico. Ajudando seus irmãos espirituais que passam por situações penosas, irá fazê-lo evoluir em sua longuíssima evolução espiritual. 9. Epa! O que aconteceu? Você se levantou, pegou o copo e tomou água. Que lástima. Você é um fraco. Não teve determinação de prosseguir na técnica e sucumbiu à sede. Ok. Ignore que eu o chamei de fraco e tente de novo outra noite. Quando conseguir, verá o mundo com outros olhos. Literalmente.